Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Gente, sabe aquele programa que a gente pode fazer com a mãe da gente e que é muito bom? Camila Camargo, gente. Hoje foi até a casa da mãe dela e foram viajar juntas. Programa de mãe e filha. Olha só, gente, que lindinho. Vamos viajar, maminha. Olha lá, que bonitinha. Parece que ela está indo viajar para um lugar de neve, né? Elas foram de carro umas horas dirigindo, diz Camila Camargo, junto com a mãe Zilu Camargo. Elas foram para um spa no Rio de Janeiro, pessoal. Carro. Aparece aqui. Não, aparece aqui, ó. A gente está indo para o Rituales. Agora, estou muito feliz. Agora, dá licença que eu vou dirigir durante umas horinhas. Aqui, esse banco. Bem, pessoal, e chegando lá no belíssimo spa, Camila Camargo mostrando que Zilu Camargo viajou com uma mala enorme, levando até sapato, que nem precisa, né, gente? Porque vai passar uns dias ali na natureza. Mas, ela levou, olha só. Vou sim. O que você trouxe para o spa? Mostra aí. Mostra aí. Onde você vai com esse salto, mãe? Olha, esse aqui é o bichinho. Vamos conversar aqui à noite. Aqui à noite. Meu Deus. Olha o tamanho da mala que ela trouxe. Bom, e à noite, mãe e filha foram curtir ali um jantar, né, gente? Colocar a conversa em dia, porque é muito amor envolvido. Ainda mais quando sai mãe e filha, assim, é um amor só, né, gente? Ficar conversando com a mãe da gente. Olha só o vídeo. Eu sou magra, só tomou café a vida inteira. Olha o sapo, dona Zilu. Ai, que delícia. Olha isso. Delícia o quê? O sapo? O sapo, o barulho do sapo, dos grilos, de tudo. Tá aí, pessoal. Camila Camargo e Zilu Camargo com certeza vão passar o feriado de amanhã nesse spa maravilhoso. E que mais cedo, Zilu Camargo postou um vídeo também mostrando essa natureza linda ali e maravilhosa que eu vou mostrar para vocês. Bye, bye, gente. Feriadão chegando e eu aqui com a minha filhota curtindo. Olha isso. Olha, você só escuta passarem cantando aqui no spa Rituale. Lindo, lindo, lindo. Olha que presente. Meu Deus, que coisa linda. Coisa de Deus mesmo. Que paz.